Oi todo mundo, tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Tudo bom, né? É que tá tudo bem, graças a Deus. Antes de nós começarmos essa aula de inglês, eu vou falar pra vocês aí, por favor, dá o like no meu vídeo aí, se inscreve no meu canal, ativa aí, o sininho aí, vocês não perderam a modificação de aula em inglês aí, e vamos começar. How is it going? How is it going? Assim que você escreve, h-o-w espaço i-s espaço i-t espaço g-o-i-n-g. E no final é a pergunta de configuração, porque é a pergunta. Toda hora que tem esse aqui no começo, esse aqui, how, what, what, where, when, who e o how no começo, é sempre uma pergunta. Você tá perguntando alguma coisa pra pessoa, no final sempre tem uma pergunta de configuração, porque você tá perguntando a pessoa uma pergunta. E nesse caso aí que tá falando, como que você está indo? Como que você está indo? Você vai pra pessoa e você lá em frente dele vai falar assim, como é que você tá indo? Ou como é que tá as coisas aí? How is it going? É quando você tá perguntando a pessoa como é que tá aí nas coisas, quando você vê uma pessoa e isso que você pode perguntar. How is it going? E se você gostou do meu vídeo, por favor, dá like no meu vídeo aí, inscreve no meu canal, ative aí o sininho aí, pra vocês não perder aula de inglês no meu canal, e até o próximo aula de inglês.